Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Arte para o primeiro ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, meninos, de todas as nossas orientações, de estar sempre em um local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser feitas tendo em base as nossas videoaulas, tá? Então hoje daremos continuidade à nossa disciplina de Arte e faremos as correções de todas as atividades que passei na última aula. Na última aula nós tivemos uma revisão de todas as matérias para a nossa avaliação que vai acontecer na próxima semana. Ao fim do vídeo eu passei para vocês uma atividade, né? E é a partir dessa atividade e dos temas da videoaula e da atividade que vocês precisam estudar. Então vamos lá para a nossa chamada e começar a corrisir estes trabalhos. Ana Sara Beatriz Esther Gustavo Júlia Kaique Camille Laís Letícia Lívia Lívia Miguel Rafaela Rebeca E Sofia Muito bem, turma! Meus parabéns por estarem aí sempre animados para fazer as nossas aulas. Hoje nós temos que dar os parabéns para o nosso colega, o Miguel, que fez essa experiência muito legal. Infelizmente eu não consigo colocar a experiência aqui na videoaula completa, mas ele mandou dois vídeos muito incríveis mostrando uma experiência que ele aprendeu na internet. Olhem só que legal, ele aprendeu essa experiência com cores aqui mesmo no YouTube e fez para mostrar para mim. Eu fiquei muito feliz de ver como você se interessou em fazer essas experiências, em aprender sempre mais e buscar, até mesmo fora das videoaulas, algum conhecimento sobre as cores. E ficou muito legal a sua experiência. Eu achei incrível, ficou muito, muito linda, Davi. Ficou realmente incrível essa experiência. Infelizmente seus colegas não vão conseguir assistir, mas se eu conseguir dar play no vídeo aqui, eu tento trazer na próxima aula de arte também, tá bom? Então vamos lá. Então agora nós vamos iniciar as nossas correções da avaliação, tá? Não creio que vocês apaguem o que vocês escreveram, porque eu tenho certeza que está tudo muito certinho. Se vocês quiserem colocar o que eu escrevi também, vocês podem escrever embaixo, tá? Respostas da professora e escrever o que eu estou colocando aqui como resposta. Mas são só sugestões de resposta. Então se estiver certo, não precisa apagar e colocar dessa maneira, tá bom? Lembrando vocês novamente que a gente estudou, né, das páginas 9 até as 59. Então nesse caso eram muitas matérias. Eu acho que até mesmo é quatro vezes mais do que nós revisamos. Então eu escolhi algumas matérias para fazer a avaliação. Então somente essas matérias é que vão ser abordadas na avaliação. Não se preocupem com as matérias que não estiveram na videoaula ou que não estiveram nas questões que vamos corrigir agora. Se a matéria não está na questão, não vai cair na atividade avaliativa, tá bom? Então vamos lá. Vamos corrigindo de uma a uma. Eu vou explicando e a gente vai refletindo, tá bom? Muitos artistas utilizam referências da infância para realizar trabalhos artísticos. O porquê você acha que eles fazem isso? Essa era uma resposta pessoal, né? Porque o importante dessa questão é vocês gravarem, né, aprenderem e entenderem que as brincadeiras de criança e o mundo infantil são muito importantes para o mundo da arte. Porque muitos artistas se inspiram nesse mundo para fazer as suas criações. Então a sugestão para vocês é, os artistas buscam inspiração em brincadeiras e brinquedos infantis, até mesmo na própria infância, pois é um mundo muito colorido e cheio de imaginação. Que pode causar momentos de muita nostalgia, saudade em quem observa, já que todos nós já passamos por esse momento a infância. Quando nós temos um objeto que nos lembra da infância, várias pessoas são atingidas por isso, né? As crianças que ainda estão nessa fase, os adolescentes que acabaram de sair dessa fase, os adultos que já passaram por ela um tempo e começam a sentir saudade. Então, o mundo infantil, ele é comum de todos os seres humanos, porque todas as pessoas já foram crianças, todas as pessoas entendem esse mundo e todas as pessoas vão conseguir compreender essas obras de arte. 2. Os trabalhos da artista Tarsila do Amaral chamam a atenção pelas cores. Explique por qual motivo isso acontece. A artista utiliza cores fortes e vibrantes, inspirada nas cores do Brasil e do campo, já que quando era criança morou em uma fazenda. Com imagens do povo brasileiro e com essas cores, a autora buscava representar o país através da arte. Então, a Tarsila do Amaral, isso vocês têm que gravar bonitinho na mídia. O que mais chamava atenção, né, nas obras dela, eram os traços simples e as cores fortes e vibrantes. Nós nunca vamos encontrar um quadro da Tarsila que tenha cores mais tranquilas. Sempre cores fortes, vermelho, laranja, verde. Nós vamos encontrar muito as cores primárias e secundárias nas obras da Tarsila, porque são cores muito vivas, que trazem pra gente, né, uma alegria ao vê-las. 3. Explique o que são os balangandãos. Os balangandãos, né, ou então os barangandãos, são brinquedos que utilizam tiras de papel de variadas cores. Esses papéis são presos a uma vareta que deve ser segurada firmemente com as mãos. Balançando o balangandão, as cores dançam no ar. Então, o balangandão, como vocês sabem, é um brinquedo, né, e nesse brinquedo as cores vão bailar. É um brinquedo arte. Enquanto a gente brinca, a gente vai criando coisas belas com o nosso brinquedo. E os parangolés, né, são obras do artista Hélio Oiticica, que elaborou roupas com várias tiras e pedaços de tecido coloridos. A sua intenção era criar uma arte em que todos poderiam interagir, vestindo a roupa, né. A proposta do autor era utilizar os parangolés para danças típicas brasileiras e, assim, deixar os movimentos das pessoas coloridas. Esse artista, ele não queria que as suas obras fossem somente observadas. Ele queria que a arte que ele fazia fosse utilizada pelas pessoas. Por isso, ele criou uma capa colorida para que os dançarinos pudessem fazer com que os movimentos criassem vida na obra de arte. E por que os balangandãos e o parangolés se parecem? O Oiticica construiu os parangolés inspirados pelos balangandãos também, né. Então, portanto, eles estão aí interligados entre si. Eles são... eles conversam, né. Ambos são muito coloridos e utilizam tiras de papel, de tecido e têm a intenção de fazer com que a cor dance pelo ar. Então, todos os dois, né. Um, um brinquedo e o outro, uma roupa, tem muito a ver. Eles conversam entre si porque todos eles têm a mesma proposta. Fazer as cores dançarem no ar. Então, nesse caso, eles são muito parecidos. O Carnaval, diferentemente do que as pessoas pensam, não surgiu no Brasil. Não se sabe ao certo o local em que nasceu, mas sabemos que há registros dessas festas há mais de 2 mil anos e foi trazida para o Brasil pelos portugueses na época da colonização. Então, sempre que alguém falar que o Carnaval é uma festa brasileira, não é bem assim. É claro que ela existe no Brasil, mas ela não surgiu no Brasil. Ela tem mais de 2 mil anos de história, né. E possui aí várias maneiras de serem festejadas em todas as partes do mundo. 5. Explique o que são e quais são as cores primárias. Então, as cores primárias são também conhecidas como puras, já que não podemos obtê-las, né, não encontramos elas através da mistura de outras cores. Sendo assim, são as primeiras, né, as primeiras cores. E a partir delas e de sua mistura, podemos obter outras cores, como nós conversamos na aula passada, né. As cores primárias, elas são as cores primeiras, aquelas cores que são puras. E mesmo que a gente misture todas as cores do mundo, nós não vamos conseguir encontrá-las. Elas são primeiras, são primárias. E qual o resultado de misturarmos as cores primárias? São as cores secundárias, né. Então, quando misturamos as primárias, temos as secundárias. Quando fizemos mais uma experiência, teremos as terciárias. E assim por diante. Ao misturarmos as cores primárias, podemos obter três cores. Azul mais amarelo, verde. Amarelo mais vermelho, laranja. E vermelho mais azul, violeta, que é um tipo de roxo, né. Então, as cores secundárias são verde, laranja e violeta. E são o resultado da mistura das cores primárias. Então, qual o resultado de misturarmos as cores primárias? Nós vamos conseguir três cores secundárias. Em sua opinião, e com os conhecimentos adquiridos no livro e em nossas videoaulas, diga quais tipos de brincadeiras podem inspirar os artistas. Todas as brincadeiras e brinquedos podem ser inspiração para os artistas. Não há limites para a arte e o mundo infantil é muito rico em criatividade. Vimos algumas inspirações, como a ciranda, as bonecas, as amarelinhas, as bolas de sabão, os balanços, as massinhas, os playgrounds e muitos outros. Mas, na verdade, todas as outras brincadeiras podem sim inspirar artistas a fazer suas obras, suas artes visuais. Todas as brincadeiras, todos os brinquedos são sim muito importantes, muito bonitos, muito artísticos e podem inspirar as pessoas a fazer arte. 8. Explique o que é a cama de gato, os materiais que utilizamos nessa brincadeira e como devemos brincar. Então, a cama de gato é uma brincadeira que utiliza um pedaço de barbante unido pelas pontas. A brincadeira é formar figuras, muitas vezes bastante elaboradas, utilizando apenas o barbante e os dedos. Essa é uma brincadeira que existe em várias culturas, inclusive a indígena brasileira. Então, a cama de gato é um brinquedo que se transforma em obras de arte, né? Como conversamos na última aula. Nós temos aí um barbante que, utilizando os movimentos das mãos, as pessoas vão formando várias formas. Podemos fazer, por exemplo, um pé de galinha ou então um rostinho de gato. Tudo é possível nessa brincadeira. E ali, enquanto a gente brinca, a gente vai brincando de ser artista também. É um brinquedo que pode trazer a arte para a nossa vida. Então, é bem legal mesmo. Nove. Pesquise uma música da banda Patufu que pertence ao projeto Música de Brinquedo e escreva como são as apresentações desse grupo e quais tipos de instrumentos eles utilizam. Eu não sei qual foi a música que vocês pesquisaram, então eu não vou colocar nenhuma música aqui. O que eu vou comentar é sobre as apresentações. No projeto Música de Brinquedo, a banda mineira Patufu mistura instrumentos convencionais, ou seja, os que conhecemos como de verdade, com instrumentos de brinquedo, que é aquele que a gente conhece como de mentira. Então, as apresentações deles não são só com instrumentos reais e não são só com instrumentos de brinquedos. Eles misturam os dois instrumentos. Aqueles tocados pelos adultos profissionais que é aqueles tocados pelas crianças em momentos de brincadeira e de lazer. Então, essas músicas do Patufu, elas trazem uma junção, né? Eles misturam o adulto e o infantil nesse momento para criar arte. Então, todas as músicas e todas as apresentações desse disco, né? Do Patufu é feita dessa maneira, misturando os instrumentos dos adultos com os instrumentos musicais das crianças. E o resultado é bem legal. 10. Explique com suas palavras o que são os Toy Arts. São brinquedos que são confeccionados para serem objetos de decoração. Por isso, normalmente, são destinados aos adultos que colecionam as Toy Arts. As Toy Arts, como o nome diz, são brinquedos artísticos e por isso podem ser comparados a esculturas. Então, os Toy Arts são brinquedos que normalmente são adquiridos por adultos, né? Porque a Toy Arts normalmente não é um brinquedo para se brincar e sim para se colecionar, né? É aquele brinquedo que fica na estante enfeitando o nosso quarto. Então, nesse caso, as Toy Arts, eles podem sim ser de crianças, mas normalmente são os adultos que mais se empolgam colecionando os Toy Arts. Porque os Toy Arts, eles são itens de coleção. Então, muitas vezes, eles vêm customizados, né? Da maneira como a pessoa gostaria de tê-los. Então, ela quer todos os personagens, por exemplo, de um filme. Então, assim, ela vai colecionando e vai guardando em sua casa todo esse aparato de Toy Arts, todos esses brinquedos que vão formar aí uma história para essa pessoa. Bom, meninos, vamos conversar um pouquinho sobre a maneira como vocês vão estudar, tá bom? Nós já corrigimos a revisão. Nós já tivemos uma videoaula e temos também as aulas que tivemos, né? Vocês assistiram direitinho as aulas disso, eu tenho certeza, já que os trabalhos de vocês estão ficando lindos, mostrando que vocês entenderam muito bem as propostas das aulas. Então, o que vocês vão fazer é Releiam o livro, peçam ajuda se vocês acharem que vão aprender mais, né? Vocês vão rever a videoaula passada, é sempre importante. Quantas vezes vocês acharem preciso, vão rever também essa videoaula, vão corrigir as questões que estavam equivocadas, colocar as questões, completar as que não tinham todas as informações e estudem pela videoaula, por esse exercício. Procurem no livro quais as matérias de cada uma das questões e leiam apenas essas partes. Não é preciso ler tudo o que vimos do livro, porque, como eu disse, eu fiz um resumo, tá bom? Estudem bastante. Boa sorte. Eu tenho certeza que vocês vão ir muito bem nessa avaliação. Nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo. Tchau. 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 Tchau.